Eu vou mostrar para quem sempre acreditou que os que desacreditam Nas redes sociais, uma vida de luxo Quando minha vida melhorar, eu não vou me apegar por nada Viagens para destinos paradisíacos Você me libertou, por favor fique Quem foi que te ganhou com essas fanfics? Destinos no Brasil e fora do país A viagem para Maldivas garante um cenário com piscina de frente para o mar cristalino Na Europa, o casal aparece em um carro luxuoso pelas ruas de Paris Ela tem 20 anos e ele 21 Segundo a polícia civil de extrema no sul de Minas Gerais Os dois influenciadores com mais de 2 milhões e meio de seguidores nas redes sociais São suspeitos de fazerem parte de um esquema de lavagem de dinheiro Através de jogos de azar na internet O mais famoso deles, o Tigrinho A vida de luxo postada nas redes sociais chamou a atenção dos investigadores Era na internet que, segundo a polícia, os dois operavam o esquema criminoso Usando como base o alto poder de alcance entre os seguidores Eles eram pagos de acordo com a investigação para divulgar os jogos de azar Aprendemos nessa segunda fase deste inquérito Mais dois veículos, alguns smartphones e um laptop Os investigados utilizam tais dispositivos eletrônicos Para se comunicarem com funcionários da empresa do jogo do Tigrinho Que seriam supostos nacionais chineses Esta não é a primeira vez que o Brasil Gente denuncia a prática ilegal de jogos de azar na internet A Justiça de São Paulo já notificou a Anatel para bloquear os sites do Brasil Que hospedam cassinos online de outros países Segundo as investigações, os influenciadores são pagos para simular ganhos através dos jogos Quando, na verdade, as telas estão programadas para enganar os usuários O casal preso no sul de Minas já tinha sido alvo da primeira etapa da operação em julho deste ano Ele foi encaminhado para o presídio de Estrema Ela vai cumprir prisão domiciliar porque está grávida Sei que a tentação é grande, mas gente, eu conheço pessoas que estão devendo aí na praça Que não tem grana e que vivem nessa compulsão aí Pô, isso aí está por fora Se você não der conta de sair por si só dessa compulsão aí Procura ajuda, procura apoio O apoio é importante nesse sentido